Olá, eu sou a Julia Monteiro e eu sou analista fundamentalista da Maquia. E hoje nós vamos entrevistar o Hans, que é diretor da Multiplan. Eu vou passar agora a palavra para ele, para ele iniciar e contar um pouquinho da história da Multiplan, onde ela se encontra e aí a gente vai evoluir para onde eles querem ir. Agora contigo, fica à vontade, como quiseres. Obrigado, Julia. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho da Multiplan. Então, a Multiplan é uma empresa de shopping centers focada em ter basicamente os melhores shopping centers do Brasil. A gente não vê no mercado de shopping centers uma ideologia que você tendo muitos shopping centers, você ganha economia de escala. Economia de escala se dá tendo muitos shoppings bons, você tem um poder comercial, você conseguir realmente ter em sua mão um portfólio que você pode adaptar porque a região deixa você se adaptar. Então, o que eu quero dizer com isso é a Multiplan é uma empresa que foca em estar em grandes cidades, com capital diversificado, procura ter shoppings grandes que têm escala, que tenham poder de atração. E, de acordo com a Abraça, a Multiplan tem eventos do momento quadrado, que é o dobro da média brasileira. Então, isso é resultado dessa busca nossa por qualidade. A Multiplan também se destaca por ser uma grande desenvolvedora de shopping centers. A Multiplan iniciou há 45 anos atrás, era uma empresa, na verdade, imobiliária. A gente começou desenvolvendo prédios comerciais, residenciais, hotéis e a gente acabou migrando para o mercado de shopping centers, buscando, então, o mercado de locação e a gente continuou desenvolvendo no entorno dos nossos shoppings, hotéis, parte residencial, centro médicos e escritórios. São projetos multiuso, que deram origem ao nome Multiplan. Então, o nosso planejamento é de longo prazo e sempre vê o shopping, na verdade, como um catalisador do desenvolvimento da região e que no entorno se desenvolva toda uma cidade. A gente até aqui na nossa sede, uma frase que é, quer construir uma cidade? Comece pelo shopping. E se a gente, hoje em dia, ver grandes cidades brasileiras, muitas delas foram exatamente desenvolvidas no entorno dos nossos shoppings ou foram um polo de desenvolvimento. Você vê, por exemplo, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem suas limitações geográficas de densidade habitacional que forçam, na verdade, o crescimento da cidade ir para a zona oeste. No Calçu, a gente tem as praias, a gente tem a leste, a Baía do Guanabara. Então, a não ser que a gente comece a contratar os engenheiros de Dubai para construir em cima da água, não tem restrições. Nas montanhas também é uma construção mais difícil, o acesso é mais difícil e já é muito denso. Então, o vetor de crescimento é a Barra da Tijuca. E quem viu a Barra da Tijuca há 40 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, hoje e como de longo futuro, existe um vetor de crescimento. E é esse que a gente sempre busca. Quando a gente fez o nosso shopping, a gente sempre viu para onde a cidade cresce. E essas questões geográficas ou até questões populacionais ou outros fatores fazem com que você, em toda cidade, tenha seu vetor de crescimento natural, orgânico. Também aconteceu isso no Burumbi, o BH foi nosso primeiro shopping, também vemos isso, Barra Shopping Sul. Então, a Multiplan, quando ela faz um projeto, ela sempre pensa no longo prazo. Então, respondendo a segunda parte, que é o hoje, a gente hoje em dia tenta ver exatamente o longo prazo. A gente planeja hoje projetos que vão ser iniciados e entregues daqui a dois, três, quatro anos. E, por isso, a gente nunca deve ser abalado por pontos como esse, uma pandemia, uma crise. A gente está, na verdade, repito, eu há 45 anos no Brasil, ou seja, já foram vistas inúmeras crises brasileiras. Aliás, a gente tem um, aqui no Brasil, nunca tem o risco de não ter uma crise. A gente sempre tem, na verdade, certeza que vai ter uma crise, mas a gente sempre enxerga no longo prazo. E isso nos dá também a tranquilidade de saber que, se você faz algo de longo prazo, se investe em algo no longo prazo, você vai ter o retorno de longo prazo desde que você não perca o foco. E desde a abertura de capital da empresa, 15 anos atrás, o discurso da Multiplan tem sido muito coeso, que é exatamente buscando esse desenvolvimento de longo prazo. Então, me corrija se eu estiver errada. Vocês, quando pensam num projeto novo, ou, enfim, qualquer projeto, a ser aprovado ou não, vocês pensam tudo, todo num ecossistema, que, inclusive, isso gera flexibilidade para vocês, né? Entender o que é necessário no entorno e poder flexibilizar ou mudar, enfim. Estava pensando em botar uma farmácia ou, enfim, outro tipo de segmento e, aí, priorizar o que vocês entendem que faz mais sentido para a cesta de ativos que vocês, ali, estão disponibilizando naquele ecossistema Multiplan. Sim. Se a gente for ver, os nossos shoppings, eles nascem com um ABL. A gente pode, de novo, pegando aqui o Barra Shopping, com 30 mil de ABL, ele nasceu com o shopping, mas o entorno, a gente já começou a planejar e ele, desde então, passou por oito expansões. Ele tem hoje, ainda, do lado do Barra Shopping, ainda tem o New York City Center, tem o Village Mall, são mais de 800 lojas. A gente ainda tem, aqui, o prédio que a gente desenvolveu, residenciais no Península. Aqui, onde eu estou sentado, nesse momento, é no Centro Presidional Barra Shopping, que tem, de novo, diversas torres. A gente tem o Golden Green, que fica aqui, mais perto da praia. Então, a gente desenvolveu muitos projetos e a gente vai se adaptando. E eu estou aqui como prova, não só como analista, como eu já vi, assim, grande parte desse processo acontecendo efetivamente. E esse processo, né, que eu estava escrevendo, eu estava escrevendo muito na parte externa, mas tem a parte interna do shopping mesmo, né? O shopping é feito de tijolo, mas ele é orgânico, né? Quem não se lembra, como antigamente, ia para o shopping, ia comprar CD, ia comprar aquelas bolsas de jeans, ia fazer revelação de foto, ia fazer todos esses serviços que, hoje em dia, basicamente, não existem mais. Existe ainda um lugar aqui de revelação de foto, ainda tem CDs em alguns lugares específicos, mas, de forma geral, mudou. E, com isso, o shopping vai ter que se adaptar sempre. Então, antigamente, a gente vai falar, ah, eu vou para o shopping, para o centro médico. Óbvio que não. E, hoje em dia, já é uma realidade muito clara. Ah, eu vou para o shopping porque eu vou lá, para a loja de tatu. Faz sentido. Agora eu vou. Vamos lá. Hoje em dia, a gente tem no shopping de agentes de esticais, a gente tem kizar, assim, paintball, airsoft, a gente tem, hoje, arenas de jogos eletrônicos. Tudo isso vai evoluindo. E o mix, na verdade, vai evoluindo de várias formas, também, por exemplo, em segmentos. Eu estava aqui conversando hoje, já, sobre a visão que as pessoas têm de shopping, também é muito ultrapassada, é muito voltada para tempo de consumo. Muitas vezes, pessoas acreditam que o shopping ainda é muito pautado em vestuário. E, hoje em dia, por exemplo, o vestuário é menos de um terço do nosso ABL. E o tipo vestuário não é aquela camisa branca, ou algum item de comode que você compra online. Não. O que a gente tem nos shoppings da Multiplan, são, na verdade, o vestuário mais fecha, que você tem que provar isso e por diante. Mas vai além. As atividades que você faz no shopping mudaram muito. Você, hoje em dia, por exemplo, que eu falei centro médico, você não tem como fazer isso digitalmente. Não tem como você pedir para o motoqueiro ir falar, fazer exame médico para você. Não tem como você pedir. Eu acho isso muito importante reforçar, porque até eu, como analista, às vezes fico estigmatizada, né? Pensando que quando existe algum evento macroeconômico ou qualquer coisa similar, acabo não conseguindo ponderar, por vezes, qual seria o impacto. E eu acho muito importante você ressaltar isso, que é uma pluralidade de composição da receita. E aí, é o que eu chamo de ecossistema, porque até você pode se adaptar, né? Sim, e a gente se adaptou muito. E tiveram até surpresas, assim. Eu acho que um ponto que logo no começo da pandemia foi discutido, é, ah, eu vou fazer compras online. O primeiro que veio é o mais comodizado possível, que é o supermercado. As pessoas até começaram a comprar muito supermercado online, eu acho que deu muito certo, mas depois de um tempo, o que a gente começou a observar é que eles estavam começando a comprar mais online o óleo, a água, o feijão e outros produtos que são, na verdade, não são tão perecíveis e que estavam deixando, às vezes, a fruta, o presunto e os produtos a comprar depois. Por quê? Porque o motoqueiro, às vezes, ou a pessoa que trabalha no mercado, trazia um mamão que estava muito verde, a mortadela que tem que ser fininha para se gostar, estava muito grossa e assim por diante. E o que aconteceu? Começou a fazer? Aconteceu. As pessoas começaram a buscar outros lugares para comprar frios e frutas, por exemplo. E agora a gente vê no nosso shopping abrindo délis e frutarias. Perfeito. Por quê? Ele fala, o quê? Eu agora comprei online todas essas águas e coisas assim pesadas que eu não quero carregar e eu vou voltar para o mercado para comprar esses frios e verduras e esses mais perecíveis? Não. É só uma sacolinha. Eu vou para o shopping, vou lá cortar o cabelo, depois eu vou e compro. Então, às vezes, as pessoas só dão o primeiro passo de ver a mudança e não ver as consequências que isso tem. Da mesma forma, artigos do LAR, por exemplo, que eu diria sendo um pouco mais comodidade, estão indo muito bem, obrigado. Por que isso? Porque as pessoas agora estão passando mais tempo em casa e o que eles estão comprando no shopping? É a TV? Não, a TV você está comprando online. Mas você provavelmente está indo lá para, como eu falei antes, uma parede vertical que você tem que ir lá ver se o produto é bom para ver se você gosta. Da mesma forma, a gente está vendo hoje em dia que quando a gente começou a fechar lojas que vendiam produtos, lojas que são donas de marca, dando aqui uns exemplos, Dell, Samsung e assim por diante, começaram a falar, olha, agora que fecharam essas lojas que vendem, como é que eu vou expor a minha TV? Como é que eu vou expor a minha geladeira ou o meu micro-ondas? E começaram a abrir mais lojas de exposição de marca. Então, os hábitos estão mudando e a gente muda muito. E a gente já tem falado, na verdade, há muitos anos, que pontos de venda no mundo iriam fechar. E eu acho que a pandemia só acelerou esse processo. Se a única coisa que aquela loja faz para você é você entrega um produto e pega dinheiro, aquilo não tem futuro, aquilo não tem experiência. E há muito tempo a gente já vem migrando de pontos de venda para, na verdade, lojas de experimentação. Então, você vai entrar hoje em dia em lojas, para uma loja de maquiagem. Lá vai ter produto à venda. Mas sabe o que tem mais do que estoque? Cadeiras. E lá você senta e a pessoa vai te ensinar como usar aquela maquiagem. Depois, em casa, quando você estiver pensando em ir para uma festa, você pode usar uma maquiagem que você não conhece ou aquela que você teve um empreendamento específico. Você provavelmente vai usar ela. É toda uma experiência, né? Sim. É uma experiência positiva que você... E aí você fica com a memória afetiva, né? Sim. No final das contas, na hora de optar por algum produto, você já tem uma memória afetiva e sabe o que... Minimamente o que funciona ou o que não funciona dentro do que você conheceu. E mais importante, aí você vai provavelmente comprar mais daquele produto. E para aquele lojista, não é importante que você compre na loja. Você pode comprar online, você pode comprar em outro lugar, mas quando chegar na sua casa, por exemplo, você vê que não era aquela cor ou que veio quebrado, você volta para a loja, troca, faz outro curso. Então, aquela loja deixou de ser um ponto de venda, passou a ser um ponto de exposição, de treinamento, de logística reversa, de distribuição. Então, hoje em dia, as pessoas... O lojista está pagando mais por essas localizações privilegiadas. E a gente está vendo hoje em dia uma migração da rua, de galeria e vários lugares que são secundários para os shopping centers melhores da cidade. Porque lá eles vão ter esses benefícios. E aqui eu posso até entrar num ponto ainda maior, que é o movimento do que a gente chama em inglês Flight to Quadders e voo para a qualidade, onde eles começam a ver o pacote como um todo. Sendo bem aberto aqui, o aluguel da Multiplan, ele é mais alto do que a concorrência. Mas por que isso? Porque eu não ofereço para você só um ponto de venda. Eu ofereço você um lugar que tem, por exemplo, custo de eletricidade prefixado. Então, se você tem uma crise energética no Brasil, o preço aumentar, o shopping da Multiplan vai estar melhor. Se você é uma joalheria e tem que lidar com as incertezas que existem no Brasil, você vai ter uma segurança dentro do shopping. Se você é um restaurante que precisa de vaga, você vai ter isso no shopping. Se você é uma para-exmentação e você tem custos com limpeza de tatelares, a gente faz isso centralizado, pega o lixo orgânico, transforma em adubo e transforma em jardim. Então, a gente faz festa para atrair clientes para você. Então, a gente traz para você muito mais valor agregado. E até na questão online, hoje em dia a gente vê que o varejo brasileiro é composto por lojistas profissionais, mas ainda relativando com o mundo, pequenos. Só lojistas têm 5, 10 lojas. Eles realmente vão começar a investir num aplicativo robusto com diversos serviços, programa de fidelidade. Às vezes não tem benefício. Agora, quando você entra na Multiplan, a gente automaticamente conecta você em dois investimentos que a gente faz. Um que é a Delivery Center, que eu vou explicar daqui a pouco, e o outro que é o Multi. Então, o que é a Delivery Center, por exemplo? A Delivery Center é um hobby logístico que a Multiplan tem. Hoje em dia, marketplace é algo que está muito em moda e muitas pessoas falam de marketplace, mas a grande verdade é que muitos deles hoje em dia ainda não trazem retorno. Por quê? Porque eles têm um CAC muito alto, custo de aquisição do cliente. Quantas vezes você não tem um aplicativo no seu celular que manda uma mensagem falando tome aqui 30 reais e compre o meu aplicativo, ou eu vou subsidiar a sua entrega, ou vou te dar tantos por cento de conto. Como é que eles pagam isso? Como é que é o retorno? Muitas vezes não tem retorno. E a gente não quer entrar nessa guerra, porque a verdade é que o marketplace que hoje está te dando isso, quando ele parar de dar esse benefício, talvez o outro vai dar e rouba de você de novo. E aí fica aí um jogo de sobra zero que a Multiplan realmente não vê valor em participação. E tem que haver recorrência, né? Não é prestação de serviço uma vez. Exato. E você, na verdade... O único serviço uma só vez, né? Para piorar ainda. E uma vez porque alguém pagou para você usar. Sim. Isso não é um negócio. Tem que ser algo recorrente, natural, que gere lucro. Então, como existem tantos, e muitos marketplaces muito bons, aliás, a gente prefere fazer o contrário. A gente convida eles. Todos os marketplaces que tem, por favor, a gente tem aqui a Derivisim, que vai conectar você a todos eles. E aí, quando um logista entra na Multiplan, ele automaticamente vai entrar nesses marketplaces e ele vai oferecer algo único, né? Minha esposa, há pouco, comprou um presente para minha filha num desses marketplaces. E falou, nossa, tal marketplace está muito bom. Ele está enxergando em uma hora. Não. Aquele marketplace, na verdade, está conectado à Multiplan e esse produto que você comprou veio em uma hora porque ele é do Barra Shopping. Porque, hoje em dia, esses marketplaces, o que eles querem? Transporte mais barato e mais rápido. E quando o seu shopping é no meio da cidade, eu consigo entregar em você qualquer produto em duas horas. E quando você fala de um shopping que tem 700 lojas e eu não sei quantas mil SKUs, aquele marketplaces fala, esse é um bom parceiro. Eu quero ter isso dentro do meu mercado. E o sistema de logística para qualquer empresário é um desafio, né? Então, se já tem uma empresa que você pode fazer um co-work, que, assim, não é, mas é. É um ótimo nome. E aí você consegue usar daquela experiência e entender que realmente gera recorrência, gera fidelização, tudo mais, você entende que aquele investimento, né? Por ter uma, talvez, um custo um pouquinho maior, ele se traduz em renda, em receita. Na verdade, gostei desse ponto do co-working, assim. Porque o que acontece, né? Imagina você é um marketplace. E você... É, e eu vou explicar como é que funciona isso. Porque você é um marketplace, você vendeu 10 produtos. O que você teria que fazer na situação normal? Pega 10... A ferra. Motoboys, eles vão ter que ir para aquelas 10 lojas, vão ter que pegar os 10 produtos e vão ter que sair por ali. Se a loja ainda tiver um acesso ruim, que ele não acha, vai demorar muito. Agora, se ele faz as 10 vendas e essas 10 vendas bateram aqui na Multiplan, dentro do nosso shopping, a gente tem um runner. O runner sai correndo dentro do shopping e pega todos os produtos. E aí, dois motoqueiros podem passar, pegarem cinco sacolas e entregar. Então, em vez de eu estar pagando 10 motoqueiros que vão ter gasolina indo e voltando, a gente consegue fazer um co-working aqui, que a gente fala, ó, dois runners, dois motoqueiros, feito. E o custo de logística que você levantou, que é um grande desafio, está resolvido. Então, o que acontece hoje em dia no mercado de shopping centers? Tem muita empresa de shopping centers que está vendo que o mall tem um novo foco, que o valor estratégico dele é o que eles chamam de mall as a hub, com o shopping sendo o hub de distribuição. E isso não é a estratégia da Multiplan. Então, como assim? A gente tem isso tudo, a gente faz isso tudo, a gente tem esse valor, mas a gente acredita que esse não é o maior valor de um shopping. A gente acredita que o maior valor do shopping é tudo que você não possa só entregar, é tudo que você pode provar o produto, experimentar e ter hoje o valor disso tudo. A gente vê a venda do nosso logístico aumentando isso tudo, mas o nosso principal cavalo é o Multi. É experiência, né? É experiência. É um aplicativo no qual você pode reservar restaurante, reservar consulta médica, ganhar cupons, programa de fidelidade, entrega na sua casa, entrega em locker. Mas isso, hoje em dia, eu acho que, claro que muito no varejo, mas em diversos outros setores, a experiência, ela entra com um peso muito grande. E se você já puder propor isso para os clientes e eles começarem a entender, eles vão se fidelizar automaticamente pela boa experiência, pela memória afetiva, pela confiança. E isso eu falo com propriedade sobre mim e sobre as pessoas que me rodeiam, sobre o que eu tenho estudado. E é um fato. Se a gente for ver a evolução do varejo, ele segue exatamente essa linha. Antigamente ele é muito voltado para necessidade básica. Depois ele era um pouco mais de ter acesso e agilidade, ou depois personalização. E hoje é experiência. Com certeza, hoje, quando você está comprando um lápis, você pode estar pensando em um lápis, mas se você souber que aquele lápis é feito com a madeira de aproveitada, que na verdade é um lápis de alta qualidade, de alta renda, você vai dar um valor maior. E, aliás, esse é um ponto muito importante, porque quando você começa a ter um produto diferenciado, a alavancagem operacional daquele produto é muito maior. Vamos supor uma caneta Bic. Desculpa, Bic, estou dando uma coisa. Tudo bem, é uma caneta muito boa. Mas se você vende 10% ou mais de uma commodity, seu lucro aumenta 11%, 12%. Agora, imagina que você tem um produto que é, por exemplo, esse lápis de madeira de reflorestamento, e por diante. Você vai ter que comunicar ao seu comprador que é um produto diferenciado. E isso implica um custo fixo alto. No entanto, em vez de vender por 15 centavos, aquele lápis você vai, talvez, vender por 5 reais, ou não sei. Você ganha na margem, não em escala, né? Exato. Você tem uma alavancagem maior, porque quando você vende 10% mais, você dilui aquele custo fixo e seu lucro aumenta a 30%. E aí, quem sabe, você paga 20% mais de aluguel. Então, o nosso ponto é exatamente buscar produtos, experiências que façam que agreguem valor àquele produto, para que você fale, eu pago 20% a mais de aluguel para o Multiplan para ter 10% a mais de venda, porque eu vou lucrar 30% a mais. E essa matemática tem se mostrado bem eficiente para o Multiplan e continua. Perfeito. E aí, agora, eu ia te perguntar só uma coisa mais burocrática, mas é que eu acho que os investidores, eles gostam sempre de saber sobre free float, controlador, enfim. Tu poderia falar um pouquinho? Perfeitamente. A Multiplan, durante o seu histórico, já teve diversos sócios. A gente foi Goldman Sachs, Realejo, Bozano. A gente sempre trabalhou muito bem em parcerias. O próprio José Isaac Pérez, que é o fundador da empresa, ele já teve uma empresa aberta de capital, fechou. E em 2006, a gente reabriu... Em 2007, desculpa, a gente reabriu o capital da Multiplan. Naquela época, quando a gente reabriu, o nosso parceiro era a... E é que segue até hoje, a Ontario Teachers Pension Plan, que é o fundo de pensão dos professores de Ontário, que investe na América do Norte em projetos, também multius, mas principalmente shoppings e escritórios, por uma empresa chamada Cadillac Fairview. E essa empresa é que faz a interação com a Multiplan. Então, eles entraram na Multiplan em 2006. E em 2007, a gente abriu o capital. E hoje em dia, o Ontario Teachers e o José Isaac Pérez, nosso fundador, cada um tem 27%. E o Float é 45% das nossas ações. Perfeito. E vocês estão listados em qual nível da Bovespa? A gente está no nível 2. E o motivo para isso, inicialmente, é porque quando o Cadillac Fairview entrou em 2006, ele detinha 46% do capital da empresa. E no Canadá, o fundo de pensão não podia ter mais do que 30% das ações votantes de uma empresa. Logo, ele entrou com 30% de ordinárias ONs e 16% de preferenciais. E, sendo assim, a gente não tinha como ir para o novo mercado, porque o novo mercado não permitia ações preferenciais. E aí, você já falou bastante sobre o propósito da companhia, como ela se define, mas você tem, assim, em mente, alguma visão, missão, valor? Sim, a gente tem... É o que você tem falado, assim, você muito claramente explicou. Mas, só para deixar mais, assim, talvez, resumido e concluído. A Multiplan tem muitos mantras, tá? E, assim, eu posso aqui citar dois que me vêm à mente imediatamente. O primeiro é que o nosso negócio não é varejo, o nosso negócio é trazer prazer para as pessoas. Então, toda vez que a gente pensa no shopping, a gente não pensa só num ponto de venda. A gente pensa em trazer um parque, piso de patinação e assim por diante. Veja como o shopping zero, como os shoppings da Multiplan são, e a gente vê a diferença. E o outro é que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Então, a gente é muito detalhista. A gente aqui, todo o trabalho que a gente faz, a gente tem um cuidado especial, porque a gente tem, aí de novo, um outro mantra, que é a diferença você vê, os detalhes você sente. Então, a gente exatamente vai no detalhe, porque a gente sabe que a sensação é melhor. O que faz você achar um shopping melhor do que o outro? Tem muitas coisas que você realmente consegue descrever, mas, às vezes, é uma simples sensação que vai desde o aroma de capim-limão que tem no nosso shopping, o fato da gente plantar cada plantinha com adubo especial nosso para ficar mais bonito. Isso vai dar muito, muito. Todos os detalhes fazem diferença. Não é uma comodidade. O shopping não é uma comodidade. Aqui é muito mais arte do que engenho. Perfeito. E qual o diferencial de vocês? Bom, já falaste bastante, mas qual o diferencial que você entende assim como o maior diferencial da Multiplan frente aos concorrentes? Ainda que a gente não tenha tantos, se a gente for pegar os Estados Unidos como métrica, óbvio, nem é comparável, mas dentro do que a gente tem, o que vocês acham que vocês têm de diferente? É exatamente essa missão, visão-valor? É exatamente esse foco em sentimento, emoção também, junto com a boa experiência? Sim, eu acho que é uma mistura de quase tudo que eu falei aqui, na verdade. Porque a visão de longo prazo, com certeza, fez a gente conseguir ter um diferencial. A empresa, eu acho que em quais são os principais pontos? Primeiro, a gente é uma desenvolvedora, a gente é conhecida no mercado por isso. Desenvolver shopping centers é extremamente complicado. Eles, na verdade, demandam aprovação, buscar terreno. E, assim, prolongando um pouco até esse primeiro ponto, as pessoas, às vezes, não entendem como é realmente difícil você achar um bom terreno. E daí, na verdade, eles simplificam dos dois lados. Às vezes, algumas pessoas falam que, por exemplo, não tem. O problema é que, realmente, um campo verde no meio de uma grande cidade, não tem, mas você talvez conseguir pegar uma concessionária de carro, um mercado, um clube, ou uma escola que está saindo ali e fazer um shopping, é possível. Então, eu não vou dar nomes aqui, mas eu acho que todos vocês, se vocês pensarem em algumas regiões na cidade que vocês moram, tem uma região que podia ter um shopping. E eu acho que isso é o que falta no Brasil, bons shoppings. O Brasil, hoje em dia, tem 577 shoppings. Os Estados Unidos, que você citou, considerando também os strip malls que são shoppings pequenos, tem 55 mil. Regionais são 1.200. Então, o Brasil tem muito menos. Mas, impressionantemente, eu diria que nesses 577 shoppings, tem um excesso de shoppings ruins. Bons shoppings seriam quantos? 60, 80. E aí que vem o diferencial da Multiplan. A Multiplan, ela sempre foi muito focada em ter somente os melhores shoppings. A gente brinca aqui que a gente não tem a joia da coroa. A gente tem uma coroa com 19 joias. Então, não é um ativo que faz ser a Multiplan. Não, os nossos shoppings são conhecidos cada um. Assim, quem está em Belo Horizonte conhece o BH Shopping, Diamond Mall, Pátio Savas. Quem está no Rio conhece o Village Mall, Barra Shopping, New York, Campo Grande. Quem está em São Paulo conhece o Morumbi e assim por diante. A gente tem uns shoppings líderes. E existem no mercado... São referência, né? Sim. E aí tem um ponto também que eu sempre gosto de fazer. Se você não sabe qual o melhor shopping da cidade ou quer testar, chega numa cidade e pergunta para o taxista qual o melhor shopping daqui. E provavelmente ele vai vender esse nosso diferencial. Ele vai falar, não, é o tal shopping e você... Espero eu que seja o da Multiplan. E vai estar no portfólio. E vai estar no nosso portfólio. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. A gente vê também, não vê valor em... Eu falei a primeira frase aqui, ter shoppings menores, shoppings com participação militar ou shoppings B. Esses estão fechando o mundo também. Quando a gente fala desse flight to call, desse voo para a qualidade, não é só da rua e da galeria para o shopping. Também é dos shoppings mais fracos para os mais fortes. E a gente vê isso claramente em várias cidades, onde os nossos shoppings já estão indo muito bem e que, infelizmente, vários lugares comerciais ainda estão sofrendo bastante. E aí a gente está quase chegando ao fim. Qual a perspectiva para o setor e qual o tamanho do mercado atuante e onde é que vocês estão? Perfeito. Bem, na verdade, a gente acabou falando da pandemia, mas acabei falando um pouco do próprio efeito dela no nosso shoppings. Muito já foi questionado nessa pandemia, como é que foi, como é que vocês estão. E, na verdade, eu percebo com certa frequência que as pessoas acreditam que os shoppings poderiam estar numa situação bem diferente que elas estão atualmente. e o que que... E, obviamente, eu respondi de forma estratégica para vocês ouvirem um pouco mais até eu chegar na conclusão dessa frase, que é... A gente teve um treinamento muito intensivo agora. A gente teve, agora, meses e meses com os shoppings absolutamente fechados. E foi o treinamento perfeito para vocês aprenderem a fazer homeschooling, ter escola em casa, vocês trabalharem de casa, vocês fazerem compras de casa, terem lazer em casa. Vocês foram treinados intensamente, ela, tropa de elite para viver num mundo sem shoppings. E aí, finalmente, anunciam o shopping reabriu. E aí, o Capitão Nascimento, ainda fazendo referência aqui ao tropa de elite, chega para vocês, dá um tapa na cara e pergunta, pede para sair. E o que que a gente viu? Vocês saíram na hora. A correlação entre horário, aluguel e venda foi direta. Ou seja, quando o shopping abriu, as pessoas queriam voltar. Então, se a gente fosse falar que teria uma mudança de hábitos, ela pode ter acontecido, mas ela certamente incorporou shopping centers. Então, os nossos shopping centers voltaram em igual ritmo. E olha, hoje em dia, a gente tem ainda diversas restrições. A gente tem restrições em relação à capacidade, a gente tem restrições em relação a eventos, a gente tem restrições de confiança, a gente tem diversos fatores jogando contra os shopping centers, mas eu vejo isso como um copo meio cheio, porque eu acho que tem ainda metade para encher. E aí, agora só uma pergunta mais pessoal de curiosidade. Você entende também então que foi talvez as pessoas meio que se elas mesmas se escalonaram assim para que não todo mundo fosse a mesma hora? Talvez então o almoço de sábado então a gente pode fazer um pouquinho mais tarde ou chegar mais cedo ou alguma coisa assim de percepção de hábitos de consumo como muito mais como horário que eu quero dizer, não efetivamente de compra ou não. Sim, tiveram mudanças. Até só concluindo esse ponto, apesar de todas as restrições, a gente vê que as vendas por exemplo em julho já estavam em 98,5% do que era um ano antes. A gente já vê o nosso aluguel em junho em termos nominais 11% acima de 2019 em termos de aluguel nas vendas nas lojas 19,5%. E isso ainda com todas as restrições. E essas restrições se você está certa, Júlia, a gente vê por exemplo que a permanência no nosso shopping é muito menor. As pessoas hoje em dia ainda vão muito no shopping com o conceito eu vou entrar eu vou consumir vou fazer o que eu tenho que resolver e sair. Por quê? Porque eles sabem que nesse momento ainda tem uma pandemia eles ainda estão com o desconforto da máscara e sim vários fatores que falam eu não vou agora ainda usar o shopping com todo o potencial de lazer. E ao mesmo tempo até o fluxo ainda é reduzido porque Papai Noel ainda foi atrás de uma vitrine aquelas grandes festas com churrascos com exposição de pet com TED Talk com food trucks tudo isso não tem no shopping. Então isso me torna bem otimista pensar se hoje em dia com tudo jogando contra eu já tenho uma venda que se iguala ao pré-pandemia como pode ser o futuro quando isso tudo voltar ao normal um novo normal com menos restrições mais confiança e muito mais festas. Então é isso que me torna então pouco e era um pouco da sua pergunta também de visão futuro um pouco otimista porque a gente agora passou finalmente por uma prova de fogo há quantos anos a gente não discute aqui o fantasma de será que o shopping poderia ficar obsoleto por causa e não certamente não foi assim porque a gente não está vendendo comode que nem você compra em muitos mercados a gente está oferecendo uma experiência única e repito eu eu não estou falando que o mundo digital é ruim e o físico é bom ou vice-versa os dois são bons e o multi traz os dois juntos tudo pode ser bom desde que seja bom né exato você pode ter mais experiências em qualquer instância conveniência uma pessoa como eu sou bem alto eu tenho um sapato grande eu normalmente quando eu vou nas lojas não tenho meu tamanho mas se eu puder aqui aqui no escritório pegar meu celular entrar no multi e ver se aquela loja tem o meu tamanho ótimo eu vou lá aprovo e compro os dois mundos tem coisas boas a gente tem que oferecer o melhor dos dois mundos sem briga abraçar que a gente tem hoje em dia esses dois mundos e que a gente pode surfar ele melhor e o logista está abraçando e o logista está falando quando eu estou na multi plan eu pago mais por isso eu estou nos dois mundos é o tal do co-working é o co-working é o co-working olha eu quero agradecer demais a boa vontade eu acho que foi muito esclarecedor para mim que sou analista mesmo assim foi muito esclarecedor eu espero que você investidor ou curioso se motive também a entrar no site eles têm um site de RI e o Hans vai falar mas eu como analista já quero agradecer não só pela palestra que deste aqui mas também pelo site que ele é muito completo gente tem todos os relatórios trimestral tem as teleconferências que você pode acessar tem planilhas de histórico que já te ajuda caso você queira entrar no fazer um valuation seja mais complicado ou menos entender as métricas enfim e isso é muito bacana que a empresa ofereça então eu vou deixar agora a palavra com ele para ele apresentar qual é o site e vocês fiquem à vontade curiosos de entrar lá e explorar porque todos são bem vindos obrigado então até comentando todo o nosso nosso site a gente está sempre procurando aprimorar ele mais e mais e eu acho que em breve a gente vai ter até um site ainda mais renovado mas ainda com várias informações que nesse momento já são bem esclarecedores então primeiramente assim eu acho que vale você entrar no site também que ele fala um pouco do histórico não só da multiplan mas também fala dos shoppings como foi mudança de arquitetura como foi mudança do varejo como foi mudança do uso se você for entrar na parte também de informações a gente tem nossa planilha de fundamentos que a gente tem informações trimestre a trimestre desde 2006 shopping a shopping então vocês vão conseguir ver como é que foi a venda daquele shopping durante a copa vocês vão ver inclusive os nossos earnings a gente sempre faz diversos cases esse case da copa está lá durante a copa a gente fez vendo cada dia de jogo quanto a gente vendia mostrando como o jogo do Brasil acabava com a nossa venda porque era todo mundo parado para ver a gente adora esses cases nosso earnings também é repleto de cases falando de projetos multiuso falando de como é que está vendo data mining e falando muito também de ESG a gente semana passada inclusive divulgou nosso relatório anual com todas as informações de ESG a gente tem aqui na verdade vários padrões do GRI o Sajb a gente tem isso muito forte na empresa e a gente não vê na verdade essa questão de ESG como algo que é uma ideologia não é algo lucrativo a gente vê isso como uma forma de reduzir custos mitigar riscos e aumentar receitas então isso dentro de nós é algo natural para uma empresa de curto prazo é difícil ser ESG para uma empresa de longo prazo é natural e a gente investe muito nisso também e todos os nossos projetos novos têm se incorporado então fazendo a última ponte aqui também entra no nosso site para conhecer todos os projetos futuros a gente em novembro agora vai abrir o Parque Shopping de Acrepaguá com inúmeras inovações ESG com muito lazer com todo o que a gente chama de shopping do futuro a gente também tem outros projetos como o Golden Lake em breve também deve vir ao público temos hoje em dia mais de 200 mil metros quadrados de expansões que a gente vai desenvolver nos nossos shoppings ainda a gente ainda tem 840 mil metros quadrados de projetos multiuso que eu citei no começo residencial, comercial centro médico que a gente também pretende desenvolver e capitalizar no futuro e como a gente também está buscando ainda mais e mais shoppings então o mercado de shoppings com certeza ainda tem aí muito para crescer e a gente está se preparando para isso para essas reaberturas então o que a gente deseja para esse Brasil na verdade são muitas vacinas para que todos nós tenhamos de novo estabelecido esse novo normal que a gente em breve pode de novo abraçar Papai Noel de carne e osso nos nossos shoppings e que a gente possa estar no shopping buscando lazer prazer e experiência porque é isso que o Multiplan busca e eu acho que o ser humano também busca então estamos alinhados que o ser humano não mudou sua essência ele pode mudar seus hábitos mas sua essência é ser um ser gregário e o show quem faz no nosso shopping não são os lojistas são as pessoas Ah, eu adorei eu quero agradecer muitíssimo pela boa vontade de deixar sempre o espaço aberto quando vocês quiserem ou contar um novo projeto ou eu acho que esse material é bem não perecível mas qualquer um novo projeto ou uma implementação de um novo sistema ou qualquer coisa esse espaço está muito aberto pra vocês pra mim eu só tenho a agradecer a boa vontade e a aula que você nos deu aqui sobre o Multiplan foi um prazer sempre aprendendo também com o co-working pode ser um case que eu posso usar no futuro também é sempre uma troca Adorei e o Rita aqui pra fazer esse tipo de troca a gente aprende muito com vocês então obrigado pela oportunidade Ah, eu que agradeço e vocês investidores até breve bons negócios e estudem o material está aí a gente está tentando apresentar pra vocês estudem e escutem até breve e aí Legenda Adriana Zanotto